Tânia de 3 de Shvat, continuamos a explicar esse ponto, o amor oculto que o judeu tem, a sabedoria da alma que faz que ele queira estar conectado com Deus. Ela é, como a gente falou, a vontade de se anular para a Shema, como uma vela que quer voltar à sua origem, voltar à fonte do fogo, mesmo que ela vai deixar de existir. E essa é a grande regra, onde tem anulação, tem santidade. O que não é anulado, que é a existência separada, que se sente separada de Deus, é o outro lado, é o lado da impureza. A palavra Korma, sabedoria, que é esse ponto da alma, é as mesmas letras de Korma, força o quê? Como assim? Que força é essa? É uma coisa indefinida, uma coisa anulada para Deus. Má, o que nós somos? É anulação. Onde tem anulação, lá tem a Kedusha, lá tem a Shema. Por isso que as klipot, as impurezas, as caixas, são chamadas de orgulho, como elas falam, me dá, me dá, ela quer ser existência, ela quer ser por seu próprio interesse. Hav, hav, como um cachorro latindo. Hav, em angraico, quer dizer, me dá, me dá. É só ser própria existência e não ajudar a fazer para os outros. E por isso que é chamado de morte. A sabedoria, a rofma, a anulação, terrayê, ela vitaliza. E quem está querendo ter esse orgulho, se separar de Deus, é morte, na verdade. Porque não tem como lutar vivo sem estar conectado com a Shema. Na verdade, todos os pecadores do povo de Israel, que também tem dentro deles esse amor oculto, também são chamados de mortos, modo de falar. Por quê? Porque esse ponto da rofma, esse ponto de anulação, essa faísca divina, que todos Deus têm dentro de si, está oculto dentro deles, não está se manifestando. Está lá, mas não está fazendo sua função. Está preso. Então, ele em si é chamado de morto, modo de falar. Está sendo controlado por esse lado esquerdo do coração, o lado da Tumá. Isso é chamado Sodgalutashthna, o segredo do exílio da presença divina. Quer dizer, a própria Shemina, a própria presença divina, está em exílio, através que a pessoa está no pecado. Por isso que é chamado Ahavá Mesutérito, amor oculto. O que quer dizer oculto? Ele está tampado, ele está coberto, como se você estivesse coberto por uma sacola, que seria o corpo, o lado físico, o lado do orgulho, que está cobrindo esse amor para a Shemina, essa conexão, essa anulação para a Shemina. Como a gente já falou, que é o ru astuto, o espírito de tolice, que faz a pessoa pecar. Como a Gemara fala, a pessoa não peca, a não ser que entre o espírito de tolice. Porque, por essa natureza que todo judeu tem, ele ia fazer tudo o que Deus quer. Mas essa tolice, essa bobeira, essa capa que cobre essa Ahavá Mesutérito, esse amor oculto. Cabe a nós revelar esse amor, trabalhar sobre ele, pensar sobre isso, revelar esse amor, revelar esse ponto que todo judeu tem de querer fazer o correto e colocar na prática natural e nas mitos votos.